Estamos de volta agora 6h25 e olha só, o Ministério Público deflagrou uma operação que investiga irregularidades na contratação de funcionários na região nordeste do estado. Cerca de seis prefeituras estão no alvo da operação denominada Tronco. Eu vou voltar com a Denise Parreira que tem mais informações pra gente dessa investigação. Denise, é com você. Pois é, Danuz, essa operação é do Ministério Público aqui do estado e cumpriu 15 mandados de busca e apreensão em prefeituras da região nordeste. As prefeituras de Alvorada do Norte, Buritinópolis, Damianópolis, Simolândia, Sítio da Abadia e Mambaí são suspeitas de contratar servidores de forma irregular, sem concurso público. De acordo com a investigação do MP, nos últimos quatro anos, centenas de funcionários foram contratados pelas prefeituras para exercer cargos de caráter permanente, mas sem nenhum concurso nem mesmo processo seletivo. Entre os cargos que eram ocupados por essas pessoas estão os de enfermeiros, psicólogos, dentistas e garis. E as prefeituras tentavam esconder essas contratações, lançando as despesas com esses funcionários em áreas diferentes daquela de despesa com o pessoal. Isso dificultava o acesso e esses dados não apareciam nem mesmo no portal da transparência. A estimativa é de que o prejuízo causado aos cofres dos municípios chegue a 15 milhões de reais. Segundo a investigação, o critério para preenchimento desses cargos era o critério político, ou seja, ganhava o emprego quem apoiava o prefeito. Se as irregularidades forem comprovadas, os gestores vão responder pelo crime de improbidade administrativa. A punição inclui desde pagamento de multa, ressarcimento do prejuízo causado, perda do cargo até suspensão dos direitos políticos. Nossa produção tentou contato com as prefeituras investigadas, mas não conseguiu retorno. Danusa. Obrigada Denise pelas informações.